E aí galera, beleza? Meu nome é Vitor e hoje eu vou estar ensinando como consertar o problema da carteira nióbil que não sincroniza. Eu apaguei aqui só a blockchain e ela tá aqui sincronizando, né? São 47 mil blocos. Bom, então é simples pessoal, pra consertar esse erro. Vamos vir aqui em configurações, conexão e colocar aqui em inserir e salvar. Tudo bem, agora a gente fecha a carteira e nós vamos baixar a blockchain, blockchain.tar.gz. Já tem ela aqui salva, blockchain.tar.gz. Pronto, a blockchain vem com esses arquivos, então não vou precisar baixar. Né? É bem simples agora pra gente colocar a... Deixa eu finalizar aqui a carteira. Que essa é a versão 1.2.0, então ela acaba dando esses probleminhas, principalmente quando tá sincronizando, na hora de fechar. É bem simples da gente fazer a sincronia. A gente digita porcentagem app data porcentagem aqui na aba de pesquisa. Se você tá usando um computador um pouco antigo, Windows 7 ou Windows XP, você digita a mesma coisa no executar. Vai abrir a mesma pasta. Você procura aqui pela pasta Nióbio. Tem essa aqui que eu acabei criando, mas procura por essa aqui. Nióbio vai tá assim. Você abre. Você pega todos esses arquivos aqui e extrai pra dentro da pasta Nióbio. E substitui qualquer arquivo que seja lá dentro. Depois é só abrir a carteira novamente. Tá aqui pedindo a senha. Pronto. Vai começar a partir do bloco 43479. Você viu que já tá carregando. Vamos ver aqui. Conexões 2, branco, cinza. Já tá aqui. Baixando os blocos. Depois é só esperar terminar. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar aqui seu like e sua votação aqui também. Não se esqueçam de votar porque é assim que a gente vai conseguir entrar em exchanges e crescer no mundo. É assim que o valor da moeda vai subir, entrando em exchanges. E é isso. Se tiver alguma dúvida, comentem. Entrem no grupo do Telegram também. E é isso. Valeu. Falou. Tchau. Vamos lá.